E falando em transição, o prefeito eleito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, disse hoje que na próxima semana vai anunciar a equipe de transição. Ele também vai agendar reunião com o atual prefeito João Alves Filho. Hoje, Edivaldo esteve no Tribunal de Contas. O prefeito eleito de Aracaju veio ao Tribunal de Contas do Estado acompanhado da vice Eliane Aquino e de assessores. Edivaldo Nogueira demonstra preocupação com esse momento de transição. Vim para o Tribunal de Contas fazer uma visita de cortesia, me colocar à disposição e, obviamente, conversar também sobre a questão da transição. Nós já temos a equipe, eu vou anunciar na próxima semana, antes do dia 15, nós anunciaremos a equipe de transição, a constituição da equipe. E estamos entrando em contato com a prefeitura para poder trabalhar essa questão da transição. A preocupação com a cidade é grande, nós estamos vivendo uma crise muito grande na cidade de Aracaju, que o atual prefeito, espero que ele resolva, ou que busque resolver até o dia 31, que é quando encerra o mandato dele. E diz que, se preciso for, vai se utilizar dos recursos federais, já conquistados para a capital sergipana, pela bancada de Sergipe na esfera federal, para resolver as pendências atuais. Eu vou buscar que essa emenda, que foi uma emenda positiva, que foi feita pela bancada de Sergipe, todos os deputados e todos os senadores são responsáveis por ela, e ela é de Aracaju, e eu vou buscar a liberação desse recurso, e eu com certeza vou conseguir, ela vai ser muito importante, porque 124 milhões para que a gente possa fazer obras, serviços, vai ser importante, vai ser uma ajuda muito grande nesse momento de crise que a nossa cidade está vivendo.